A repórter Fabiana Mingoni mostra o fomento da literatura infantil a partir da produção específica. Livros infantis deveriam obrigatoriamente estar no dia a dia de todas as crianças. Rodeados de histórias e aventuras, os pequenos crescem enriquecidos de informações, além de uma maior capacidade de concentração. Crianças que têm a companhia de livros, sejam eles ilustrados ou com pequenos textos, desenvolvem senso crítico, provam diferentes sensações e ainda ganham uma alternativa de lazer. A minha avó dizia que para a gente ler a vida tem que ler os livros. Então a literatura, antes de mais nada, é uma maneira de você entrar no mundo do outro. Porque o escritor é alguém que tem o imaginário, que compartilha. Então com a literatura você amplia a sua visão de mundo. Heloísa tem mais de 50 livros publicados e é uma das grandes escritoras de literatura infantil juvenil. Com histórias que movimentam a imaginação da garotada, ela contribui para que eles se apaixonem pelo mundo da leitura. Era uma vez que a China, é uma ponte que todo mundo dizia que era mal a sombra. O hábito de ler é um grande estímulo à criatividade e à inteligência de qualquer ser humano. Eu fico lendo para minha irmã. Toda vez que ela traz um livro aqui da escola, eu falo, Zabella, você trouxe o livro aí? Aí eu caso e vou ler para ela. Eu gosto porque tem muita história e eu aprendo a ler e aprendo a escrever as palavras. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.